Olá, nessa breve apresentação eu vou discutir os achados de imagem do hematoma subgaleal. O hematoma subgaleal é caracterizado como a presença de uma coleção hemática localizada entre a superfície externa do periósteo, parte do crânio, e a gália aponeurótica. Ou seja, é um tipo de hematoma que não atravessa a parte interna do crânio e geralmente não está acompanhado de fraturas. Bom, para a gente entender esse esquema, essa ilustração, vamos entender então aonde que ocorre o hematoma subgaleal. Nós temos aqui, então, algumas camadas do crânio, principalmente o periósteo interno e o periósteo externo do crânio, da calota craniana, e algumas camadas mais externas, como, por exemplo, a gália aponeurótica e a pele. E na região mais interna, nós temos a dura mater, que adere à superfície interna do crânio. Então, a coleção hemática, ela se localiza entre o periósteo externo e a gália aponeurótica. Então, vamos acompanhar na prática agora. Bom, essa é uma tomografia de crânio de uma paciente de 35 anos, que sofreu um traumatismo crânioencefálico, um trauma leve, e foi solicitada uma tomografia de crânio para essa paciente. Nós temos, então, duas séries, partes moles, filtro standard e um filtro de aquisição de janela óssea. Então, vamos avaliar as duas janelas ou as duas séries. Aqui no filtro standard, para avaliação de partes moles, a gente observa o crânio, o encéfalo, os hemisférios cerebelares. Aqui é a medula oblonga. A gente tem os lobos temporais direita e esquerda. Então, nós não temos nenhuma presença de fraturas, hematomas, nenhuma alteração extra-axial ou intracraniana. Entretanto, a gente observa aqui essa imagem, que seria uma coleção localizada entre a gália aponeurótica e o periósteo externo do crânio. A gente pode, eventualmente, reformatar essa imagem nos três planos. E aí, somos capazes de dimensionar essa lesão. Então, uma lesão no plano axial, coronal e sagital, na topografia do osso frontal esquerdo. A gente, eventualmente, pode mensurar esse hematoma 4,2 por 1,1 centímetros. E a gente precisa, também, avaliar se, na topografia desse hematoma subgaleal, nós não temos a presença de fraturas. O que a gente observa aqui é um achado de imagem, uma hiperostose frontal, um espessamento do osso frontal, com irregularidades na superfície interna, síndrome de Morgani, geralmente associado à obesidade, predileção pelo sexo feminino. Entretanto, não temos nenhum achado agudo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar. 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 Não deixem de curtir, comentar e compartilhar.